Tente-me olhar e provar que meu mundo acabou Tente-me mostrar que eu não vou Ele conhece o tempo para dar nós dois Vou tentar te guardar E eu deixo a saudade aqui Pra tentar continuar Hoje pego você Em meu braço e morro Hoje pego você Em meu braço e morro Em meu braço e morro Sem você Sem você Sorri pra mim E salva em sua vez Deixa eu te falar Eu procuro você Em todos os campos Mas só em você Eu vou te ajudar Se o tempo parar todas as dois Vou tentar te guardar E eu deixo a saudade aqui Pra tentar continuar Vou morrer Vou continuar